Cabeça pesada, fogo de água na mão Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer Bebida e trabalho e ponto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu dependo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas pensando bem Eu vou beber de novo, já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De cara cheia, o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De gole em gole eu vou sobrevivendo De cada porra eu vou te amando menos Cabeça pesada, fogo de água na mão Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer Bebida e trabalho e ponto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu dependo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas pensando bem Eu vou beber de novo, já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De cara cheia, o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De cara cheia, o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De cara em gole eu vou sobrevivendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tive o meu sofrimento Vou esquecer, mas o processo é lento De cara em gole eu vou sobrevivendo Cada porra eu vou te amando menos Eu vou esquecer, mas o processo é lento Eu vou esquecer, mas o processo é lento